E detalhe, quer contar pra ele a história dessa forma? Aí, que você já sabe da história Pronto, aí ó E os centenas de canela Toca aí, João Foi um grão de areia, todos pisavam em mim Agora resolvi tomar uma decisão Só mais um grão de areia, virei uma pedra brossa Nem pedra transformei, também o meu coração Pedra muito dura, fiz pra sempre meu destino E as costas e minha imaginação Tão grande, trabalhos com a sempre meu bem Pra matar seu amor e a sua carição E as costas e minha imaginação